Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos com o nosso segundo episódio aqui do mapa aberração, onde, mano, o bagulho tá complicado, já passamos por terremoto, passamos por tudo, cara, deixa eu mudar aqui a câmera pra primeira pessoa, vamos lá. Bom galera, estamos aqui com a nossa basezinha, eu já fiz a nossa amiga Smith aqui, né, tá aqui tudo certinho, estamos aqui com alguns itens, já fiz aqui picareta e o machado de metal pra gente estar fazendo as nossas coletas, só que lembrando que eu preciso de uma pike, cara, de metal, então vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu ficar com isso daqui, sei que não vai resolver muita coisa, vou dar uma olhada aqui, quanto tempo tá deteriorando esses bagulho, cara? Duas horas, cara, decomposição? Ah, vou ter que diminuir esse negócio aí, cara, muito tempo pra decompor as coisas, né, vou colocar pra decompor. Caralho, velho, tô ouvindo barulho aqui pra tudo quanto é lado aqui, mano, tô até com medo, mano, mas vamos lá, vamos pegar um pouquinho de metal, porque eu preciso fazer uma pike de metal, galera, então vamos aqui neste cantinho aqui, ó, ai, caralho, ai, é, é o que eu ouvi, é o que vocês ouviram. Eu ouvi sim, galera, eu ouvi um carno, eu ouvi um carno, eu ouvi um carno, eu ouvi um carno e ninguém me ouviu, ninguém me escutou, mas tá ali. Vamos lá, galera, eu vou descer aqui embaixo aqui, vou descer aqui pra baixo, nessas, que porra, ah, não, mano, vocês sabem o que é aquilo ali, né? Eu acho que é aquele bicho lá, aquele... Ah, mano, vamos, 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 vamos fingir que nós não vimos nada, vamos, vamos fingir? Vamos lá, galera, eu esqueço de deixar aquele like, tá ligado? Vamos lá, vamos aqui, essas pedrinhas, galera, pra quem tá começando aqui, elas são excelentes, sistema de metal aí, cara, então eu vou pegar por elas mesmo, até eu saber onde tem o respaldo de metal, tá ligado? Como eu vou precisar de metal agora, pra gente já começar a fazer as coisas, vamos pegar aqui. Caramba, velho. Eu não sei se é ali, galera, olha, temos pérolas aqui, cara, é isso? Pera aí. É, temos pérolas. Eu bebo água e pego pérola. Ó, temos pérola aqui, então nesse riozinho aqui, se descer lá pra baixo, vai ter mais pérola. Ah, escorpião, escorpião. Não tô afim de brincar com o escorpião agora, não, vamos queimar metal primeiro, e vamos pegar e fazer o esquema que eu falei pra vocês. Vamos queimar o metal aqui primeiro, depois a gente brinca lá com os bichos, mano. Vamos lá, deixa eu colocar esse metal pra queimar, já pegamos pérola, cara, isso é importante. Deixa eu guardar essas coisas aqui, beleza, temos pérola aqui, ó, isso daí é importante. Vamos lá, vamos terminar aqui, ali tá queimando, deixa eu ver quantos metal precisam aqui pra gente fazer o pike de metal. Não, não é pra fazer isso não, metralha. Tô até errando o botão, tanta emoção, cara. Deixa eu ver aqui, armaduras, armas, ataque, vamos lá. Vamos ver quantos metais precisam. Precisam de mais três metais. Aí a gente já consegue fazer nossa park. Mas na nossa park a gente já tem uma segurança maior, né, porque essas de pedra aqui, galera, não tá ligado, né. Quem joga arca há muito tempo já sabe do que eu tô falando. Mas vamos lá, cara, vou esperar aqui fazer o metal. Enquanto isso, ver se eu consigo tá fazendo armadura de couro, cara. Deixa eu ver aqui, se eu tenho, tem couro aqui, né. Fazer uma roupinha de couro mais reforçada pra gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu já liberar mais alguns pontos aqui, colocar aqui. Ó, o dano de combate eu tô colocando lá em cima, galera, porque a hora que eu bater nos bichos eu quero bater com força, mano. Hã, que papo feio, né, mano. Vamos lá, vamos ver aqui, deixa eu ver. Roupa de couro, roupa de couro. O que que eu preciso? Fibra. Fibra nós temos, eu acho. Fibra, 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 tem. Tem fibra aqui. Acho que deve ter mais fibra aqui. Não, não tem. Mas vamos fazer aqui, galera, vamos fazer o máximo que der. Deixa eu fazer essa aqui. Vai ter uma defesa melhor, né. E a gente vai ficar um pouco mais protegido também, né, na hora que a gente tomar burduado. Dói, cara. Dói aqui, que palhaçada, mano. Vocês viram que eu cliquei duas vezes ali, ó. Não quer ir. Vamos então, manual mesmo. Ó, isso aqui eu posso dar dois cliques. Boa. Isso aqui eu dropo, que eu não vou precisar. O couro eu vou devolver, que é muito importante pra gente. Deixa eu ver aqui. Caraca, eu tô apertando o botão errado. Tô fazendo um regaço aqui, galera, vamos lá. Deixa eu ver aqui, pronto. Boa. Eu acho que já deve ter, enquanto a gente fez a roupa de couro, já deve ter os metais aqui. Sim, já temos. Agora é só colocar o metal aqui. E fazer a nossa pike. Vamos lá, armas. Distância, dá pra fazer? Dá. Só que eu não vou usar o metal pra isso não, cara. Eu vou usar pra fazer a nossa pike. Depois a gente faz a crossbow, galera. A hora que a gente resolver. Aê, boa. Não, não é pra fazer isso não, cara. Vamos lá, peraí. Deixa eu colocar aqui. Agora isso aqui eu coloco aqui, que isso aí vai ser base... Por exemplo, se eu morrer eu tenho alguns itens aqui, né? Pra gente tá coletando. Agora, galera, o nosso foco é tentar fechar a porcaria da base, tá ligado? A gente tem que fechar a base aqui. Porque se não, mano, tá ligado, né, velho? Mas tem um carne ali, onde a gente poderia tá coletando pedra. Eu acho que deve ter um... Cara, eu vi aquele satanão ligado, né, mano? Ah, mano, não tá ligado, não. É aquela cobra aqui da torpor. Eu esqueci o nome dela, mano. Não falei que ela tava aqui? Ali, onde é que ela tá ali, ó. Tá vendo, ó? Ah, não. É o porquinho da índia, mano. É o porquinho da índia. Vamos lá. Deixa eu pegar... Tomar cuidado pra não bater nessa criança aqui, né, mano? Então eu vou fazer os portões, galera, pra gente tá ficando mais tranquilo, tá ligado? Pra ali, só pra fechar ali. Se não, eu já faço os bermudis já. A gente faz os bermudis e tenta fechar rapidão. Só pra gente não ter dor de cabeça ali. Ele vai se lascar ali, mano. Vou pegar a pedra à vontade aqui. Foda que o bermudis, galera, tá sendo muita coisa pra tá fazendo, cara. Pesou, pesou, pesou. Vou aumentar o peso aqui. Boa. Deixa eu colocar aqui. Aquele carno ali, galera, seria uma boa a gente tá domando ele, mas dá uma agora, né? Vamos dar uma segurada aí, depois a gente vê o que a gente faz. Porque agora, pensar em domar bicho é loucura, né? Só domamos o nosso bichinho ali, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui pedra. Pronto. Oxe, não foi? Acho que eu apertei o botão errado, galera, peraí. Mas não vai, cara, não transfere. Olha que bosta, mano. Deixa eu ver se transfere agora, sim. Ah, sim, transfere. É que merda. Vamos lá, vamos ver estruturas. Metal, pedra. Vamos ver aqui o que precisa. Caraca, velho. Tô com 4 mil, mas cada coisa é 900. 900 de cada ali, tudo, mano. Isso é louco, velho. Pra fazer aqui o bermudis vai demorar pra caramba. Eu não vou fazer isso aí em on, não. Gravando, porque senão vai demorar muito. Eu só vou ficar coletando pedra e coletando madeira. Coletando pedra e coletando madeira. Então vamos ver se a gente faz um pouquinho de ação aqui, cara. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem metal. A gente já faz uma crossbow, já faz um esqueminha aí. E já vai tentar domar alguma coisa aí. Vamos ver. Tá ligado, né, mano? O bagulho é louco, o processo é lento. E vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Armas, distância. Vamos fazer uma crossbow. Vamos pegar isso aqui, que a gente vai fazer umas flechas. Deve ter carne podra. A gente já pega tudo que precisa ali. E já vai fazer um esqueminha aí, cara. Vamos ver aqui. Tem mais? Não. Deixa eu ver aqui o que precisa pra fazer as flechas, cara. Deixa eu ver. A flecha precisa de palha agora. Vamos pegar palha aqui. Tem palha? Não, não tem, cara. Acho que palha deve ter que ir no armário, né? Que a gente coletou um pouco. Aqui não. Deve ter aqui. Aqui tem. Já tem algumas carne podra ali, estragando ali, cara. Então, quer dizer, já dá pra gente fazer algumas coisas. Deixa eu ver. Dá pra fazer 44 flechas, cara. Dá pra gente... Olha a rapidez, cara. Dá pra fazer. Depois a gente vai fazer também as flechas lá mesmo. Estilingue, galera. Deixa eu ver o que precisa fazer estilingue. Quem sabe. Estilingue, madeira e couro. Vamos ver se isso aqui conta como madeira comum. Ah, conta como madeira comum, galera. Então, quer dizer, a gente tá tranquilo. O que a gente pegar aí tá de boa. Vou fazer uns estilingue. Vou ver se eu prendo algum bicho aí pra gente tá... Tá domando já, né? Quem sabe aí já faz uma dominha bonitinha. O que que precisa? Fibra? Vamos lá. Vamos lá fora lá pegar fibra. Deixa eu ver aqui, cara. Fibra tem ali, ó. Perto dos cogumelos assassinos ali, ó. Boa. Já peguei as fibras. Já peguei tudo que a gente precisa. Vamos ver aqui. O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu ver. Fazer dois estilingue. Boalhadeira. Boalhadeira. Preciso de palha e pedra. Vou fazer mais uma boalhadeira aqui só pra gente garantir o futuro da nação. O que que você vai fazer, metralha? Eu não sei, cara. A gente tá na loucura aqui, mano. Tá na loucura aqui. Deixa eu ver. Preciso de pedra agora. Vamos pegar umas pedras aqui. Já era. Boa. Já tamo aqui. Deixa eu já colocar aqui o dano de combate, galera. Porque é o seguinte. Agora a gente vai precisar muito do dano de combate. Eu sei que a vida também é importante. Mas aí depois a gente vê isso daí. Vamos lá. Vou fazer dois estilingue. Vou pegar aqui. Colocar aqui. Estilingue aqui no lugar do coisa. Vou colocar outro estilingue aqui nesse lugar aqui. Eu acho que eu vou guardar os machados lá pra gente não perder, né? Se a gente morrer, pelo menos a gente tem uma garantia de que não teremos dores de cabeça. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Guardar nesse primeiro armário aqui o nosso machado. Guardar todos os itens. Depois eu só mando as pedras pra cá. Deixa eu ver o que que eu vou poder jogar fora aqui. Vou jogar fora isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui vem pra mim que eu vou comer tudo. Boa. Deixa eu comer essas flutas. Flutas. Que daí depois eu dou transferência dos outros itens. Vamos ver se a gente consegue domar algum bicho aqui. Ah, não custa, né, galera? Tentar alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Boa. Beleza. Bom. Pedra. Pedra, mitralho. Pedra, pedra, pedra. Vamos na base do primitivo, galera. Só que primeiramente eu preciso da bolhadeira em mãos. Cara, se eu conseguisse subir ali, eu ia meter o sarrafo naquele carne ali, no estilingue, mano. Vamos ver se eu consigo subir ali. Ai, cogumelo do demônio. Cogumelo do demônio, mano. Você é louco, velho. Não, não afoga eu não, cara. Não afoga eu não, mano. Não afoga eu não, mano. Vai, vive logo, mano. Nossa, arrancou vida pra caramba, velho. Dá uma olhada ali, você é louco. Deixa eu ver. Eu vou passar bem longe deles ali. Deixa eu dar a volta aqui, ver se eu consigo subir por ali. Não tem. Não vai ter lugar pra subir? Não, não dá pra subir aqui. Também não dá pra subir por ali, cara. Então eu vou ter que dar um jeito de dar a volta lá por cima, lá. E subir por lá, cara. Vamos lá. E sair fora desses cogumelos, né, mano. Deixa eu tomar água, que eu tô com sede. E depois a gente já sai fora desses cogumelos. Mano, você é louco, velho. Cogumelo detona mesmo. Agora vamos lá. Vamos tentar dar a volta. Cara, loucura, loucura. A gente vai tentar fazer loucura. E tem escorpião ali na frente, não sei se vocês estão vendo. Nossa, tem escorpião pra caralho ali, velho. Olha quanto escorpião tem ali. Como que eu vou passar por aquilo ali? Não dá pra subir ali, galera. Não sei, não dá pra subir. Vou tentar ver aqui se eu acho algum bicho por aqui. Tinha aquelas hienas aqui. Eu precisava de uma hiena separada do bando, cara. Eu não sei se dá pra prender na bolhadeira, né, mano. Mas... Caraca, velho. É difícil quando você tá começando no mapa. Que fica mais perdido que segue em tiroteio, velho. Olha o escorpião. Olha o escorpião ali. Coisa linda, velho. Nossa! Deitou, velho. Level 25. Ah, mano. Não deu. Deixa eu pegar os itens aqui. Ah, peguei a quitina ali. Olha o carno lá, velho. Tá travado, mano. O carno tá travado. Tentar fazer uma loucura, mano. Quase. Quase. Não, mano. Não era pra atrair o escorpião, mano. Você é louco, velho. É, mas foi bom até. Foi bom atrair o escorpião. Chega aí, chega aí, escorpião. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, pega aí. Pega aí a carninha. Pega a carninha. Buga na carninha, mano. Ah, level 5, mano. Level 5. Foi de boa. Level 5. Agora é a loucura, mano. Agora é a loucura, galera. Vamos lá. Se ele escapar, galera, eu saí fora. Ah. Escapou. Escapou, pô. Ah, mano. Isso é louco, velho. Ele escapou. Não, ele escapou, não, cara. Não, ele escapou, não, cara. Ele escapou, não, cara. É a minha chance. Se pegar na cabeça, tô de boa. Aê, ó. Caraca, velho. 14 só. Bom, galera. Voltamos aqui. Depois de muito tempo, depois de muito tempo batendo no carna, ele acabou deitando. Level 55, cara. Fêmea. Vamos colocar todos os itens aqui. Vamos deixar domando aqui, cara. Ele tá uma bugadinha aqui nessa pedra, ó. Temos que aproveitar os bugs. Os bugs, bugs, bugs. Tá ligado? Então eu aproveitei o bug aí do bicho aí, mano. Domamos aí no estilingue, cara. Isso é louco, mano. Deixa eu... Eu queria quebrar essa pedra aqui, mano. Mas não vou... Não vou nem bater ali, galera. Vai que eu bato aqui e dá problema, né, mano? Do jeito que eu tenho sorte... Vai que eu bato aqui. Eu já coloquei a pedra. Coloquei com tudo aqui dentro aqui. Vou tentar quebrar essa pedra aqui, cara. Vou tentar quebrar essa pedra. Vou fazer loucura. Vou fazer loucura. Peguei pedra, palha, as coisas aqui. Vou pegar uma pedrinha. Ai, ai, cogumelo do cramunhão. Sai. Tem um cogumelo ali que deixa a gente louquinho, velho. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou tentar fazer cagada aqui, mano. Mas eu vou fazer ao vivo. Porque pelo menos vocês veem que eu fiz. E tentei e consegui fazer merda. Vamos ver aqui. Ai, mano. Pronto, aí, ó. Só no estilingue, velho. Só no estilingue. Deixa eu tirar uma selfie bonitinha aqui. Porque ficou bacana isso aqui, cara. É um vídeo aí para pelo menos 300 likes, mano. Pelo menos 300 likes de vocês aí, mano. Então, ó. Domamos aí, ó. Um carno. Level 55. No estilingue, velho. Só. Lógico. Aproveitamos o bug, né. O bugzinho aqui, maroto. Vou esperar ele levantar junto com vocês, cara. Vamos esperar ele levantar aqui. Eu nem sei se eu tenho cela dele, mano. Caraca, velho. Vamos ver aqui. Vamos pesquisar aqui. Carno. É na mesa de ferreiro. Eu preciso de metal, fibra e couro. Vamos ver se a gente já faz. Ele está quase domando aqui. Vamos ver se a gente faz ali. Já fica mais susto, né, mano? Vamos ver se tem metal aqui à vontade. Tem que ter 30 metal, couro e fibra. Vamos ver aqui. Ô, metal temos, cara. Metal temos. Temos metal. Temos couro. Temos fibra. Temos tudo, cara. Vamos colocar tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Estrutura, celas. Vamos lá. Carno. Em grama de carna. É carna mesmo? Cela de carna. Está precisando de couro e fibra. Fibra e couro. Vamos ver. Eu acho que deve ter aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Fibra não tem. Nem couro não tem. Eita, será que lascou, mano? Será que lascou? Usei tudo couro? Fibra e couro, mano. Deixa eu pegar o machadinho aqui. Vou pegar mais... Vou pegar mais couro aqui. Tem um bichinho aqui do lado. Aqui nós já pegamos a couro dele aqui. Está demorando para se decompor mesmo. 250 de couro. Fibra. Temos aqui. Fibra, fibra, fibra ali em cima. Bom, aproveitando os itens que a gente tem. Logo, logo ele levanta. Aí a gente fica de boa. Já consegue ficar com o carnozinho de boa aqui, cara. Só que eu vou ter que dar um jeito de fechar isso aqui rápido, mano. Então eu já vou pegar firme aqui para fazer os bermutis. Ou se não, fazer os dinossauros gate mesmo. Só para quebrar aquele galhão, mano. Porque você está ligado, né? Se eu deixar aberto aqui com o carno aqui, logo, logo os bichos vêm. Desossa tudo, mano. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui. Vamos lá. Opa, é aqui, cara. Sela. Está faltando couro. Vamos jogar algumas coisas fora aqui que a gente não tem necessidade mais de usar. Vamos jogar isso aqui fora. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E vamos colocar o couro. Será que agora dá, galera? Está faltando quanto couro, velho? Caraca, está faltando mais 100 couro, mano. Precisamos matar mal algum bicho aí. E você balançando o bagulho aí, mano? Não está certo, não. Não estou gostando. Olha, tem couro aqui. Couro, couro é mato, mano. Eu nem sei quantos levels ele vai subir. Caramba, mano. Para de balançar aí, velho. Pronto. Deixa eu ver selas. Aê, ó. A cela do carno já está pronta. Vai, vai logo, mano. Pronto. Vamos lá. Aí depois eu vou estar fechando aqui a área aqui para a gente não ter dor de cabeça, né, mano? Vamos ver quanto tempo vai demorar para levantar o carno. Mais uma carne que ele comer já era, mano. Deixa eu já passar tudo isso aqui para ele aqui. Pelo menos já fica tudo aqui dentro dele. Isso aqui eu vou pegar para mim. Isso aqui eu vou pegar para mim, que eu gosto de frutas. Bom, galera. Eu tive sorte pelo fato dele estar bugado, né? Que se ele não tivesse bugado, eu não ia conseguir domar ele no estilingue nem a pau. Ele estava bem bugadão. Ele conseguiu bugar aqui na pedra que a gente estava aqui, cara. E a vida dele ficou quanto? A vida dele ficou no talo, cara. 53. Uma pancadinha que eu der nele, ele já era, mano. Então eu tenho que ficar de prontidão aqui. Guardando ele aqui, porque senão está ligado, né, mano? Dá uma olhada, tadinho, mano. Olha só que bonitinho. Tirar essa pá aqui da mão aqui, né, mano? Senão vai dar agonia nos seis aí. Mas vamos lá, galera. Eu vou esperar ele levantar aqui. Seria bacana eu pegar uma prime, né, mano? Demorando pra porra, velho. Ele vai subir 27 levels. No caso do jeito que ele está aqui, né? Vou tentar matar aquele bicho lá. Pegar uma primezinha ali, ó. Aí eu vou ali. Tem um espino ali na frente que vai ser a próxima vítima. Mas vamos domar ele, cara. Caramba, mano. Para de empurrar, velho. Prime, prime, prime. Conseguimos prime. Caraca, velho. Já estou morrendo também de sede. Não dá nada, não. Vou colocar prime lá. Eu acho que ele já sobe, né? Já subiu. Já era. Já domou, cara. Eu trouxe prime aqui pra você, cara. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Vai, sobe ali. Está difícil, hein? Estamos de carno, velho. Dá uma olhada aí. Na criança aí nossa, aí, ó. Então vamos um carno aí, ó. Vamos ver qual é que é, mano. Esse bicho aqui. Deixa eu subir o level dele aqui. Esse aqui é o meu level, né? Vamos subir o level do carno. Meter dano de combate. Dano de combate já está dando um K, mano. Isso é louco, velho. Nosso farmador aqui, cara. Isso é louco, velho. Carno nosso aí está o bicho, hein, mano. Dá uma olhada aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscreveu aqui no canal do Tio Metal. Tamo junto é nóis. Valeu, Metaller Gamer, com mais um vídeo pra vocês, cara. E aí E aí E aí